Irmãos, eu tô empolgado essa noite, tô muito feliz, porque algo no meu espírito já estava me preparando e me informando que eu iria pregar hoje à noite. Então a verdade é que no meu coração, no meu espírito, eu já tava aquecendo, porque irmãos, essa palavra que nós recebemos no domingo de tudo novo, ela é muito poderosa. E hoje eu quero dar continuidade à pregação do pastor Ricardo, quando ele falou sobre tudo novo, e tem uma palavra que repetiu muitas e muitas e muitas e muitas vezes, é sobre isso que eu quero ministrar essa noite. Desapega. Você tava aqui no culto de domingo? Irmãos, quantas e quantas e quantas e quantas vezes o nosso pastor, ele falou, irmão, desapega. Desapega do velho. Desapega daquilo que já passou. Eu quero ministrar sobre isso. Porque a verdade é que nós somos condicionados às nossas tradições, aos nossos costumes. Você já percebeu que coisa na sua vida você não pensa? Você acorda, você levanta, você já tem um jeito de botar o chinelo, você já tem um jeito de levantar, você já tem um jeito de despertar, você já tem uma forma de escovar o dente, ou se você vai tomar banho primeiro, ou se você escova o dente antes de tomar banho, ou se você escova o dente tomando banho, ou se você escova o dente depois do banho, você já tem um costume ou de preparar a roupa do seu trabalho no dia anterior, ou preparar a roupa do trabalho depois que você toma banho, você já tem uma forma, você já tem todo um mecanismo de viver. E isso não é ruim. Mas você sabia que estudos comprovam que é importante, em determinados momentos da sua vida, em determinadas ocasiões da sua existência, você precisa alterar rotinas? porque já foi comprovado cientificamente, que uma vida simplesmente só de rotinas e só de costumes, pode desenvolver até doenças, como mal de partes, como Alzheimer, é necessário você manter a sua mente ativa, você manter a sua consciência, o seu cerne ativo, porque se você viver uma vida de costumes, se você viver uma vida simplesmente de tradições, de rotinas, isso pode desenvolver até doenças, porque a verdade é meus irmãos, Deus fez o homem para o novo, Deus fez o homem para viver experiências novas, por isso que a vida do homem é estabelecida por ciclos de sete anos, por isso que as estações, os tempos são determinados pelo Senhor. Então quando o pastor Ricardo ministra no domingo, como nós ouvimos essa palavra maravilhosa sobre tudo novo, nós não teremos o tudo novo se não desapegarmos, se nós não tivermos um desapego a costumes e tradições que nós temos nas nossas vidas. E a verdade é que fazemos isso, rotinas, costumes, formas pré-estabelecidas que na verdade nem questionamos, porque a verdade é que você não questiona nem o jeito que você usa o sabonete. você não questiona a forma que você usa a pasta de dente. Você sabia que a pasta de dente antigamente era um buraquinho bem menor do que é hoje? Que na verdade o buraco da pasta de dente foi aumentando com o tempo para que as pessoas consumissem mais rápido e pudessem consumir mais pasta de dente? Porque na verdade você não precisa do tanto de pasta de dente que sai do buraco da pasta de dente. Pastor, eu nunca pensei nisso. É, eu só estou dando um exemplo muito superficial e a pergunta é, quantas e quantas e quantas e quantas coisas você não está pensando, você não está questionando, você não está estabelecendo prioridades e níveis de importância, de valor e você simplesmente está vivendo, você simplesmente está vivendo uma rotina, você simplesmente está vivendo por tradição, você simplesmente está vivendo por costumes e você pode estar desperdiçando grande parte da sua força, do seu tempo, da sua existência. Porque é verdade que esses exemplos superficiais, eles só trazem uma realidade também do nosso espiritual, da nossa relação com Deus, e o problema, como o pastor Ricardo falou no domingo, é que nós adaptamos o evangelho, adaptamos a palavra, a pregação, aos nossos costumes de vida, nós adaptamos, e muitas vezes, sem pensar, sem questionar, nós estamos carregando, carregando os, carregando costumes e hábitos e tradições, que podem e com certeza nos impedem de estar vivendo o melhor de Deus. Mas essa noite, irmãos, essa noite, é dia de você desapegar, de você sair daqui por aquela porta, com uma decisão, com uma resolução, eu preciso me desapegar de coisas velhas, eu preciso me desapegar de tradições, não só naturalmente falando, mas de costumes, de relacionamentos, de formas, de uma forma com que eu trabalho, a forma com que eu me relaciono, a forma com que eu vivo, a forma com que eu lido com a palavra de Deus, porque a verdade é, é muito mais fácil você andar por uma trilha conhecida, do que desbravar novos caminhos. Só que são novas trilhas, que vão te levar ao tudo novo. E se você não desapegar as trilhas antigas da sua vida, para não trilhar novos caminhos, você não vai viver o melhor de Deus. E sabe, irmãos, eu quero te contar algo que eu não sei se você sabe, uma unção que existe sobre a vida do pastor Ricardo, sobre a vida da nossa igreja, é de pioneiro. Uma palavra que o pastor Ricardo recebeu no início do ministério dele, uma palavra que nós recebemos como igreja, é que nós seríamos uma igreja pioneira, é que o ministério do pastor Ricardo é um ministério pioneiro, que é a unção que está sobre a nossa igreja, sobre as nossas congregações, sobre o nosso chamado como igreja local, é de sermos pioneiros, é de desbravarmos novos caminhos, é andarmos por novas trilhas, é abrirmos novas trilhas para que outros possam trilhar esse caminho também. Só que se você não desapegar as trilhas antigas, aqueles que virão após você, ou aqueles que conhecerão o evangelho através de você, eles só conhecerão a trilha que você anda. Só que a trilha que você anda, não é a plenitude daquilo que Deus tem para você. Por mais que você pense que a sua vida está boa com Jesus, eu quero te dar uma informação essa noite, meu irmão, pode ser melhor. A verdade é, deve ser melhor. Não só pode ser melhor, mas deve ser melhor. Rapaz, os caras aqui estão ferros. Vocês estão me encarnando hoje. Mas você pensa, mas pastor, não deve ser melhor, não pode ser melhor, porque minha vida não muda, as coisas não mudam, é porque você não larga as velhas trilhas, você não larga os velhos acertos, você não desapega a tradições, a costumes, a forma como você lida com Deus, a forma como você lida com as coisas da vida, a forma como você lida com as circunstâncias, você criou padrões, você criou costumes e tradições. E isso está te impedindo de viver o novo. Isso está te impedindo de andar por lugares que Deus tem para você. Entenda algo, vamos voltar para o início de tudo. Às vezes nós entendemos a palavra de Deus de forma errada. porque nós achamos que Deus criou o Jardim do Éden para Adão e Eva, para o homem, foi o seguinte, eu vou criar um lugar gostosinho, aconchegante, maravilhoso, e vocês vão viver aqui para sempre. E a sua vida vai ser maravilhosa. Só que você já parou para pensar? Eu quero te fazer uma pergunta. Antes do pecado, existia proteção no jardim? Sim ou não? Não. A proteção veio depois do pecado. O homem não teve acesso ao jardim, então Deus colocou algo que protegesse o jardim depois do pecado. Antes do pecado, não era um lugar fixo, protegido, onde o homem não poderia se expandir, onde o homem não poderia se desenvolver, onde o homem não poderia, onde Adão e Eva não poderiam conhecer o novo, conhecer, expandir, crescer. A ordem de Deus foi muito clara, irmãos. Olha lá, abre lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. É muito claro, irmãos. Deus não fez o homem para se conformar com o lugar. Deus não fez o homem para entrar numa rotina, para viver hábitos e tradições. Deus não fez o homem para isso. Não é o que a palavra diz. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E que eles tenham domínio sobre os peixes no mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado. e sobre toda sobre o jardim. Sobre só um espaço limitado. O espaço que Deus criou o homem. O espaço que Deus formou o homem. Adão e Eva, o ação, o poder de ação de vocês vai estar limitado ao jardim. Se vocês passarem disso, blau blau. Foi isso que Deus falou? Sobre toda terra. Deus falou, Adão e Eva, eu dei um ponto de partida para vocês, para que agora vocês possam se multiplicar, para que agora vocês possam crescer, para que agora vocês possam dominar, governar. Olha o que Deus disse. E sobre o gado, e sobre, olha o que que ele falou antes, que eles têm um domínio sobre toda terra. E sobre todas as coisas rastejantes que rastejam sobre a terra. Assim, Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Irmãos, você já parou para pensar que cada dia nasce um ser humano que nunca existiu igual a ele? Deus, ele se mantém criativo, Deus se mantém em produção, Deus se mantém na sua multiforme graça, Deus se mantém se expandindo. Como você pode ter uma concepção, uma consciência, um estilo de vida condicionado a rotinas, hábitos e tradições para não viver tudo novo que Deus tem para você? Olha que sério isso. Olha o que a palavra diz. E Deus os abençoou para que? Para eles ficarem o resto da vida deles ali no jardim? Naqueles quilômetros que Deus tinha feito? Não. Deus os abençoou e Deus lhes disse. Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei o jardim? Enchei o quê? A terra. É do Japão ao Brasil. É de norte a sul, de leste a oeste. Adão enche a terra. Né Adão? se conforme com o espaçozinho de terra que eu dei para você. E há de você que pensasse sair desse território. Irmãos, é o diabo que quer condicionar nossa mente a costumes. É o diabo que quer nos impor o medo. O medo da falta. O medo do novo. O medo de novos desafios. porque como pastor Ricardo explicou, o novo expõe o nosso ego. O novo expõe a nossa falta de condição. Mas a verdade é que Deus te criou. A verdade é que Deus criou o primeiro homem para se multiplicar. Para encher a terra. Para governar sobre todas as coisas. e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre toda coisa vivente que se move sobre a sobre o jardim. Sobre a terra. Por isso que viver o tudo novo é a vontade de Deus. Por isso que andar em novidade de vida é a vontade de Deus. Por isso que agora eu quero trazer a memória o texto de Lucas capítulo 5 que o pastor Ricardo Leandro domingo abre lá por favor Lucas capítulo 5 36 que diz e citou e ele citou Jesus também citou uma parábola para eles nenhum homem põe um pedaço de roupa nova sobre uma velha velha contrário a nova rasga ambos e o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha uma mentalidade velha uma mentalidade antiga não combina com a nova com aquilo que Deus tem para novo todos os dias as misericórdias mesmo a misericórdia que Deus tem sobre o dia que você se converteu sobre o dia que você aceitou ele é a misericórdia que Deus tem sobre a sua vida hoje é não as misericórdias do Senhor se renovam irmãos a minha consciência daquilo que Deus tinha para mim no dia que eu me converti hoje é infinitamente maior do que aquele dia mas tem muito crente vivendo dentro da própria consciência dentro de uma própria consciência porque não é de Deus não é da palavra de que ah Deus me converteu eu sou um pobre coitado eu estou aqui e Deus tem misericórdia de mim para eu não pecar e ah eu vou para a igreja dar meu dízimo minha oferta e vou viver o melhor de Deus não irmãos Deus não veio fazer adaptações ei ser humaninho Deus não te salvou para você adaptar o evangelho a sua vida Deus veio transformar a sua velha criatura o seu passado a sua condição antiga numa realidade nova espiritual nele de usufruir agora de uma volta a essência da criação de um retorno ao chamado inicial de Deus para o homem de voltar a essência da criação governe multiplique se expanda sobre o jardim sobre a sua família sobre a sua casa sobre o seu trabalho sobre o lugar que você sempre conheceu na sua vida não sobre toda terra por isso que Deus falou por isso que o Senhor Jesus falou para os discípulos ide por toda terra Jesus não falou ide por toda Jerusalém Jesus não falou ide por todo Israel Jesus não falou ide por todo continente sul-africano europeu asiático não Jesus falou ide por toda terra fazendo discípulos de povos de todos os povos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ah não Jesus vocês não estão ouvindo a mesma vocês não estão ouvindo a mesma pregação que eu estou ouvindo não Jesus não vou até beber água está dando calorão que eu estou aqui quase explodindo irmão amém vou até beber água para esfriar que o motor está aquecido aleluia desapega da sua forma errada de pensar do evangelho desapega da sua forma condicionada ao agora ao hoje ao momento aquilo que você conhece desapegue irmão eu estudando hoje para essa palavra e eu lembrei isso na palavra de domingo quando o pastor Ricardo estava pregando ele estava falando desapega 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 eu lembrei no comercial quantos se lembram desse comercial desapega 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 eu só não vou falar qual é eu não dou propagandas de graça não eu sou muito importante para ser garoto propagandas de graça misericredo mas lembra desse comercial e aí eu fui ver hoje por curiosidade irmãos é muito interessante porque está uma pessoa lá tem um velho tem uma mulher tem uma mulher grávida aquela coisa toda eles estão lá tirando foto daquilo que eles querem vender e aí é uma pessoa da família não conhece o que você está fazendo aí a pessoa vai lá e canta uma música eu só quero ser feliz irmão você quer ser feliz? irmão de Jesus misericórdia quem quer aceitar Jesus essa noite? vem aqui na frente eu vou irmãos de Jesus de céu eu não estou falando quem quer pagar uma conta não quem quer pagar um boleto aí não falei isso eu falei quem quer ser feliz? amém irmãos então desapega para de achar que Deus é pequeno que Deus é incapaz só porque a sua consciência o seu velho te diz não vai para o novo vai que dá errado isso é incredulidade e sem fé é impossível agradar a Deus por isso que Jesus falou que nenhum homem e mais uma vez eu falei sobre isso nenhum não significa que é uma impossibilidade mas significa que não é sensato que é irracional porque lembra do exemplo do pastor Ricardo é incoerente você pegar uma roupa nova e recortar ela e colocar um remendo na velha lembra do exemplo é incoerente você estragar o novo por conta do velho é incoerente você estragar a nova vida que ele te deu em Cristo através da salvação por conta de velhos costumes da forma de falar da forma de agir da forma de pensar da forma de viver é incoerente por isso que Jesus falou nenhum homem põe pedaço de uma roupa nova sobre uma velha do contrário a nova rasga ambos e o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha a sua nova vida não combina com uma velha antiga forma de falar não combina com uma forma antiga de pensar não combina com uma forma antiga de ver todas as coisas da vida vê o seu casamento vê os seus filhos vê o seu futuro vê os seus projetos vê o seu trabalho vê os seus amigos vê tudo não combina irmãos e nenhum homem põe vinho novo em odres velhos do contrário o vinho novo romperá os odres e se derramará e os odres se perderão mas vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos são preservados e nenhum homem tendo bebido o vinho velho que era logo novo porque ele diz o velho é melhor tem muito crente dentro da igreja dizendo que a vida antiga dele é melhor time que está ganhando não se mexe mas você não estava ganhando você estava perdendo por isso que você veio para Jesus ué time que está ganhando não se você estava ganhando você estava perdendo irmãos eu vim para Jesus porque eu estava perdendo de goleada Jesus está condenado à morte eterna ao inferno então porque eu estou mantendo aquilo que é velho porque eu não consigo desapega 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 olha rapaz eu já falei isso algumas vezes eu acho que o dicionário foi Paulo que escreveu não é possível o primeiro dicionário foi escrito por Paulo não sei se vocês sabiam mas Paulo era era poliglota ele falava português com certeza porque significado da palavra desapegar se prepara significa perder afeição por alguém ou alguma coisa sabe aquela afeição que você tinha por ser rico por ser bem sucedido por ser relevante na sociedade sabe aquela afeição que você tinha por ser uma pessoa de valor você devia perder ela porque agora você sabe que você é melhor do que antigamente e você sabe que o seu valor não está mais condicionado aquilo que você tem ou a sua fama ou o seu sucesso ou a quantidade de dinheiro que você tem na conta bancária mas ela é de respeito a quem você é para Deus por isso que Jesus sem fazer um milagre mas por ele obedecer a vontade de Deus por 30 anos quando ele se batizou Deus disse para todos ouvirem este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer significa perder a afeição por alguém ou alguma coisa deixar de estar afeiçoado agora se prepare desapegar significa deixar de ter envolvimento com qual o seu envolvimento com amizades antigas que falam sobre lascívia sobre pornografia que só pensam em dinheiro que só vêm por essa terra que não falam das coisas de Deus deixar de ter envolvimento com mas pastor quem vai pregar para eles você ser mas porque eles vão ver um estilo de vida desapegado ao velho e vivendo o novo de Deus eles vão falar como aconteceu isso na sua vida porque eu estou no novo de Deus eu desapeguei do velho eu desapeguei dessas conversas frívolas eu desapeguei desse discurso superficial carnal humanista que só pensa em trabalho ganhar dinheiro escrever um livro plantar uma árvore e fazer filho eu entendi um propósito muito maior além da minha capacidade natural mas agora numa realidade espiritual eu vivo novo de Deus eu usufruo todo dia das misericórdias novas de Deus eu usufruo todo dia de uma realidade de novidade de vida eu não estou condicionado às circunstâncias eu não estou condicionado ao que está acontecendo no momento não a cada dia eu vivo surpreendente de Deus eu vivo da boa da agradável da perfeita vontade de Deus mas se você olha para a sua vida e ela está com os mesmos problemas você anda no mesmo círculo vicioso de pecado de problema de questionamento de inseguranças de medo de incertezas é porque na verdade você ainda não desapegou de velhos costumes de viver voltando para o início da pregação você já criou uma rotina que você nem para mais para pensar na sua própria vida e da mesma forma que isso pode gerar doenças naturais isso também pode acontecer no seu homem espiritual você pode gerar enfermidades no espírito desapegar é deixar de ter envolvimento com mas pastor porque eu tenho que mudar as minhas amizades mas pastor porque que eu tenho que mudar o meu estilo de vida mas pastor porque eu tenho que mudar a minha forma de falar mas pastor porque eu devo mudar a minha forma de lidar com o dinheiro de lidar com o meu casamento de lidar com os meus filhos de lidar com os meus amigos de lidar com o meu trabalho de lidar com a minha vida de lidar com o meu futuro De lidar com meus projetos De lidar com os meus investimentos Porque eu devo mudar tudo isso Porque Deus tem novidade pra você Mas enquanto você está desapegado E não desapegar ao velho Você não vai ter um novo Não, pastor, o ditado já diz Melhor um na mão do que dois Isso foi o satanás que inventou Não, pastor Melhor eu continuar do jeito que eu estou vivendo Que é mais seguro Não é mais seguro? E a sua vida está tão boa assim Segundo as promessas de Deus Segundo as mais de 3 mil promessas Que tem nessa bíblia aqui Ela está melhor do que isso? Não, pastor, não está Então larga isso Porque tem muito mais E são essas tradições São esses conceitos São esses apegos emocionais que temos Não, pastor Meu pai era assim Meu avô era assim Meu bisavô era assim Meu tataravô era assim Irmão, você é uma nova criatura Eu não terminei com o dicionário Estou pregando em cima do dicionário Desapegar Perder a dependência Está com um cinto de segurança aí na cadeira? Desapegar Significa Libertar-se Pastor Pastor, porque eu tenho que desapegar do velho Porque está na hora de você ser livre Para viver o melhor de Deus Pastor, porque eu tenho que desapegar Porque está na hora de você viver o tudo novo de Deus Porque é incoerente É incoerente Você está querendo pegar o evangelho A vida do Espírito A novidade de Deus O tudo novo de Deus E querer adaptar o velho Querer remendar o velho com o novo É incoerente Meus irmãos, eu falei isso em uma palavra Algumas semanas atrás Olha como é que Deus está falando a respeito do mesmo texto Porque quarta-feira eu preguei Não remende sua vida Depois de domingo o pastor Ricardo prega sobre o mesmo texto E ele fala sobre o tudo novo E hoje eu estou falando a sequência da palavra do pastor Ricardo Desapega A respeito do mesmo texto Deus está falando algo muito importante Deus está liberando Uma chave que diz respeito a nossa identidade de pioneiro A nossa identidade em Deus Subjugarmos Governarmos Multiplicarmos Não sobre um espaço determinado Mas sobre toda a Terra Irmãos Sabe por que eu não tenho medo De verdade Sabe por que eu não tenho medo Para onde Deus vai Se Deus um dia Me tirar da barra E me mandar abrir igreja em outro lugar Ou me mandar ajudar em outro lugar Ou em outro projeto Eu não tenho medo disso Porque Deus me criou para isso E eu não posso estar apegado A amizades A lugares A família A costumes A tradições Porque eu não quero perder O novo de Deus Eu não quero perder O mover de Deus Sobre a minha vida Eu não quero perder Os planos E os projetos Que Deus tem Quando Ele decidiu Criar o Diego Eu não quero Irmãos Essa palavra é muito importante Para mim Essa palavra de domingo Do pastor Ricardo Porque no início Desse ano Eu conversando Com a minha esposa Normalmente O tempo que a gente tem É a noite Antes de dormir Eu falei para ela Amor Esse ano Eu quero ir para outro nível Esse ano Eu quero experimentar Do melhor de Deus Para a minha vida Em todas as áreas Da minha vida Amor Esse ano Eu quero ver O novo de Deus Sobre mim Eu quero terminar Esse ano E poder olhar para trás E falar É eu fui diferente Em todas as áreas Eu usufrui Do melhor Do novo de Deus Em todas as áreas Da minha vida Eu não sei Quantos lembram Enquanto estavam aqui Mas numa das primeiras Reuniões dos homens Esse ano Eu falei sobre isso Meus irmãos Está na hora De fazermos resoluções Lembra disso? Eu falei para vocês Meus irmãos Eu fiz um compromisso Diante de Deus Com a minha esposa Eu quero o novo de Deus Eu quero o melhor de Deus Esse ano Eu quero ser um melhor marido Eu quero ser um melhor pai Eu quero ser um melhor discípulo Eu quero ser um melhor servo Eu quero ser um melhor pastor Eu quero ser um melhor homem de Deus Eu quero ser um melhor homem Na sociedade Eu quero ser melhor no meu trabalho Eu quero ser melhor nos meus estudos Eu quero ser melhor intelectualmente Eu quero ser melhor na minha produção Eu quero ser melhor em tudo Que eu vou fazer E Deus colocar na minha vida Por quê? Porque eu sei Que Deus tem o melhor para mim Eu falei isso na reunião dos homens Mas uma das primeiras reuniões dos homens Esse ano Alguém lembra disso, irmão? Aí vários homens Então quando eu ouvi Quando eu estava aqui no culto Eu ouvi essa palavra do pastor Ricardo Eu estava meditando Estava estudando hoje Eu falei Senhor Eu quero tudo novo Eu quero me desapegar Eu quero desapegar do pai Que eu fui ontem Eu quero desapegar do marido Que eu fui ontem Eu quero desapegar do homem de Deus Que eu fui ontem Eu quero desapegar do quanto Eu conheci o Senhor Ontem Porque eu sei Que o Senhor é grande o suficiente Que os seus planos São grandes o suficiente Que os seus projetos São grandes o suficiente Para mim Para a minha casa Para a minha família Para os meus filhos Para a igreja que eu participo Para o Brasil Para o Rio de Janeiro Para o planeta Terra Eu sei que o Senhor Tem coisas grandes E eu não quero ficar de fora disso Mas para isso eu preciso Desapegar, desapegar, desapegar Eu preciso me libertar De mim mesmo Eu preciso me libertar Dos meus conceitos antigos Isso é muito sério, irmãos Isso é muito poderoso Olha que interessante Eu quero Te convidar A ir para provérbios Provérbios 16 Versículo 1 Diz assim Do homem São as preparações do Coração A forma com que você pensa A forma com que você planeja A forma com que você prepara Tudo na sua vida A forma com que você almeja O seu casamento As suas amizades Os seus negócios O seu trabalho As suas perspectivas Os seus projetos As preparações do seu coração Elas são Elas são suas Elas vêm Da sua forma de pensar Do seu velho homem Sem Deus Mas agora Em Deus Na novidade de vida Segundo o Espírito Segundo a palavra Nós precisamos entender Que por mais Que as preparações Da nossa vida Dos nossos projetos Dos nossos alvos Sejam dos nossos corações Sejam de uma natureza Carnal Humana Eu preciso entender Que a resposta certa Vem de quem? Do Senhor Mas do Senhor A resposta da Língua Então olha o perigo De você viver Por tradições Costumes E hábitos Esses hábitos Esses costumes Essa forma antiga De viver Ela vem desde O dia que você nasceu Ela foi criada E manipulada Pelas circunstâncias E pelos Toda a carga emocional Toda a carga de cultura Toda a carga social De onde você viveu De onde você nasceu Você foi forjado Por isso E todas as preparações Do seu coração Elas são segundo Essa natureza Mas agora Por mais que Nosso coração Possa preparar Alves, objetivos Projetos Sonhos Perspectivas A respeito Da nossa própria realidade Da nossa realidade Com o mundo Com as pessoas Com tudo que nós Fazemos e vivemos A verdade é Que temos Deus Que temos o novo de Deus Temos a nova vida em Deus Porque as coisas velhas Se passaram E eis que tudo Se fez Novo Agora eu posso viver Não segundo As perspectivas E as preparações Do meu coração Mas a resposta Certa Vem do Senhor Que é a realidade De novidade De vida Que eu vivo hoje Então por mais Que a minha mente Diga Você não pode Por mais Que o meu coração Diga Não tem como Por mais Que toda a condição Da minha vida As preparações Do meu coração Sejam determinadas Pelo meu cerne Pela minha capacidade De enxergar De equalizar De questionar Todas as coisas A verdade é Aquilo que é determinado Por mim Não vem das preparações Do meu coração Vem do Senhor Todos os caminhos Do homem São puros Seus próprios Não pastor É porque esse velho Que eu vivo Essa roupa velha Que eu estou remendando Ela não tem problema Nenhum A forma Com que eu xingo A minha esposa Não tem problema Nenhum Não Eu amo ela Amo ela mesmo Porque amor Não tem nada Não Eu traio A minha esposa Mas eu Eu a amo Foi só um caso Não Eu sou irritado Eu sou Eu sou Assim Desse jeito Mas eu estou mudando Eu estou em obras Ainda é espiritual Pastor Eu vou usar uma blusa Estou em obras Irmão Essa obra Está demorando Está demorando Para levantar Uma fileira De tijolo Todos os caminhos Todos os caminhos Do homem São puros Os seus próprios Olha só E qual o problema Você ainda não viu A grandeza Desculpa a palavra Mas é verdade Ele é pesada Mas é verdadeira Da desgraça Do velho homem Porque lembra Se o time Estivesse ganhando Você poderia Continuar Com o mesmo Estilo de vida Mas como o time Não estava ganhando Você teve que mudar Você teve que mexer Com tudo Com a sua vida Por isso Que você não pode Criar adaptações Por isso Que você tem Que ir para o novo De Deus Por isso Que você tem Que se desapegar Porque todos Os caminhos Do homem São puros A seus próprios Olhos Mas o Senhor Pesa Hoje Por isso Confia As tuas obras Ao Senhor E os teus Pensamentos Serão Estabelecidos E olha o que Que diz a palavra A respeito Dos nossos pensamentos A respeito Das nossas concepções A respeito Da nossa forma De viver Antiga Jeremias 29 11 Porque eu sei Os pensamentos Que tenho Sobre vós Diz o Senhor Pensamentos De paz E não de mal Para vos dar O fim Que Não sabe Por que Que o diabo Não quer Que você Viva o novo Porque você Vai chegar Onde você Quer Rapaz A espuminha Do microfone Até voa Estou empolgado Mão Sai Sabe por que Você tem Que ir Para o novo Sabe por que Você tem Que desejar O novo Sabe por que Você tem Que parar De remendar Sua vida Sabe por que Você tem Que se Desapegar Porque no final Segundo a palavra Segundo a nova Vida Que ele Te deu E aí Voltando Para provérbio 16 Lá no Versículo 9 Pulando Para o Versículo 9 Fala O coração Do homem Planeja O seu Caminho Mas o Senhor Direciona Os seus Irmão Está na Hora De nós Deixarmos O Senhor Direcionar O nosso Espaço E vivermos O novo De Deus Mas o Senhor Não tem Como direcionar Os nossos Passos Se nós Não Desapegarmos Ao velho Estilo De vida De viver Ah pastor Por que Eu tenho Que parar De falar Do jeito Que eu falava Por que Que eu tenho Que parar Do jeito De agir Como eu agia Por que Que eu tenho Que largar Certas Amizades Por que Que eu tenho Que largar Certos Ambientes Que eu Convivia Por que Que eu tenho Que me Abster De 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 Hábitos De Rotinas De Tradições De conceitos Antigos Da minha Forma de Viver E tudo Que diz respeito A minha Vida Porque Deus Tem o Novo Porque Do Senhor Vem os Projetos Novos Porque Do Senhor Vem a Novidade De vida Para o Seu Casamento Para o Seu Futuro Para o Seu Trabalho Para as Suas Amizades Para o Seu Proposto Para o Seu Chamado Para o Reino De Deus Para que Você Venha Fazer Parte Da Novidade De Deus Toda Existência Da Humanidade Por isso Que quando Ele Vier Ele Vai Fazer Tudo Novo Só que Eu posso Em vida Viver O melhor De Deus Eu só Preciso Desapegar Eu só Preciso Me libertar De Mim Mesmo Eu só Preciso Me Deixar Velhos Costumes Deixar Velhos Hábitos Primeira Coríntios Capítulo 2 Versículo 9 Mas como Está Escrito Olho Não Sabe Por que Por isso Você não Pode Viver Segundo As Preparações Do Seu Coração Porque O Seu Coração Planeja Segundo Aquilo Que Você Vê Porque O Seu Velho Ele Está Condicionado Aquilo Que Você Entende E Lê Das Circunstâncias O Futuro Pertence A O Novo Pertence A Deus Por isso Que Você Precisa Entregar O Seu Coração A Deus Precisa Entregar Seus Projetos Seus Planos A Deus Por isso Que Você Precisa Viver Um Novo Estilo De Vida Em Deus Porque Ele Ele Conhece O Futuro Porque Olho Não Viu Só que Se você Não Desapegar Você Também Não Vai Ver Porque Ainda Que Eu Não Tenha A Capacidade De Não Ver Com Os Meus Olhos No Meu Espírito Eu Sei A Conclusão Do Versículo Mas Como Está Escrito O Olho Não Viu Nem Ouvido Ouviu Tampouco Entrou No Coração Do Homem As Coisas Que Deus Preparou Para Aqueles Que O Am Para Para Aqueles Que Desapegam Do Velho E Entram Na Novidade De Vida Mas Deus Nos Revelou Pelo Seu Espírito Pelo Vinho Novo Lembra Que o Pastor Ricardo Falou Que O Vinho Novo Era a Realidade Do Espírito Era a Nossa Realidade Espiritual E Ela Não Poderia Ser Condicionada A Uma Estrutura Velha De Pensar Uma Estrutura Velha De Viver Mas Deus Nos Revelou Pelo Seu Espírito Porque O Espírito Busca Todas As Coisas Sim As Coisas Profundas De Deus Porque Qual Dos Homens Conhece As Coisas Do Homem Se Não O Espírito Do Homem Que Está Nele Assim Também Nenhum Homem Conhece As Coisas De Deus Se Não O Espírito De Deus Ora Nós Não Temos Recebido O Espírito Do Mundo Mas O Espírito Que É De Deus Que É Novo Que Me Traz Uma Perspectiva Nova Que Me Traz Uma Esperança Nova Que Que Traz Uma Realidade Nova Nós Não Temos Recebido O Espírito Do Mundo Mas O Espírito Que É De Deus Para Que Pudéssemos Conhecer As Coisas Que Nos São Dadas Gratuitamente Por Não Nem Jesus Como Para Minha Vida Tem Mas Você Não Desapega Do Velho Como Ele Te Pode Como Ele Pode Te Dar Um Casamento Novo Se Você Ainda Costuma Com Hábitos E Tradições Velhas Dentro Do Seu Casamento Como Deus Vai Te Dar Novas Finanças Que Olho Não Viu O O O O Nem Penetrou No Coração Do Homem Se Você Não Desapega A Velhos Costumes De Lidar Com Seu Dinheiro Não Eu Sei Como Lidar Com Meu Dinheiro Eu Sei Como Lidar Com Minhas Finanças Eu Sei Como Fazer As Coisas Desapega As Coisas Que Nós Falamos Também Falamos Não Com Palavras De Ensino De Sabedoria Humana Mas Com As Ensinadas Pelo Santo Espírito Comparando As Coisas Espirituais Com As Sabe por que Você tem que Desapegar Sabe por que Você tem que ir Para o Novo Porque o Velho Ele não Combina Com o Novo Porque O Espírito Só lida Com o Espírito O Novo Só lida Com o Novo Eu quero Terminar Com o Testemunho Eu Há cinco Meses Atrás Eu vendi A bicicleta Que eu Tinha Para Comprar O meu Carro Novo Eu julguei Conversando Com o Pastor Ricardo E Com a Minha Esposa Eu vi Que era Melhor Eu vender Minha Bicicleta E Que tal Meu Carro Comprar Meu Carro A Vista E Dividir Em vez Uma Bicicleta Do que Pegar Um Financiamento E pagar Juros Enfim Vendi Minha Bicicleta Troquei De Carro Fui Atrás De Uma Bicicleta Nova E a Bicicleta Nova Quando eu Cheguei No dia Lá Para Comprar Bicicleta O dono Da loja Ficou Falou Assim Rapaz Faz o Seguinte Eu sou Muito Abençoado Por Vocês Está Na hora De Eu Abençoar Ele Cobrou Dez Mil A Menos Da Bicicleta E Aí Eu Estou Com A Novidade Eu Estou Com A Benção Você Vai Ver Onde É Que Eu Chegar E Aí Tem Cinco Mesmo Que Eu Estou Com A Bicicleta Só Que Um Belo Dia Eu Cheguei Lá Na Loja Que Nós Andamos De Bicicleta Aqui Na Igreja Rapaz Viu Uma Bicicleta Lá Vendendo Galática Preta Fosca Do Mesmo Jeito Que A Bicicleta Nova Da Cor Que Eu Gosto Com Vermelho Um Grupo Milhões De Vezes Melhor Você Nem Sabe O que Que É Grupo Não é Grupo De Pagode Não Irmão Grupo É Marcha O Freio O Cassete É Coroa Bicicleta Top Quanto Custa X Rapaz Tá Muito A Diferença É Grande Pra Mim Se Eu Vender A Minha Eu Ainda Não Consigo Comprar Essa Irmão Tô Nem Aí Vou Botar Minha Pra Vender Vou Comprar Essa Bicicleta Nova É Uma Oportunidade Não Era Porque Era Só Meu Luxo Só Meu Gosto E Ainda Que Fosse Porque Nem Olhos Viu Nem Ouvidos Ouviu E Nem Penetrou No Coração Do Homem O Que Deus Tem Preparado Para Aqueles Que O Mas Sem Dinheiro Quando Eu Falei Para Isabela Ela Segurou No Semblante Mulher Espiritual É Assim Ela Está Desesperada Por Dentro Como Assim Tem Cinco Meses Ainda Está Pagando A Bicicleta Nova Você Acabou De Comprar E Você Já Vai Tocar De Bicicleta Para Mais Cara Ainda Que Você Ainda Tem Que Pagar A Diferença Amor Vai Dar Certo Essa Bicicleta É Para mim Eu Sei Que Ela É Para mim Mãos Anunciei Minha Bicicleta Anunciada Eu Vou Vendê-la E Eu Arrumei Uma Condição Para Ser Paga A Bicicleta Nova E Peguei A Bicicleta Nova Eu Tinha Pago Uma Parte Da Bicicleta E Hoje Eu Depositar Uma Outra Parte Da Bicicleta E Quando Eu Estou Em Casa Com Dinheiro Na Mão Para Depositar O Telefone Toca Era O Dono O Dono Não Um Dos Rapazes Responsáveis Pela Loja Que Eu Fiz O Negócio Da Bicicleta Com Ele Falou Pastor Ele Não É Crente Mas Ele Sabe Que Eu Sou Pastor Ele Pastor Tem Uma Notícia Triste Para Você Em Relação A Bicicleta Eu Pensei Caraca De O Velha O Cara Não Quer Vender Mais A Bicicleta Vai Pedir A Bicicleta De Volta Eu Já Estava Apaixonado Eu Já Me A A Eu Já Andei Nela Nós Já Estamos Amalgamados E Era Uma Brincadeira Pô Pastor O Dinheiro Que Você Ia Depositar Hoje Não Precisa Depositar Não Os Amigos Seus Que Eles Pediram Para Não Falar Quem São Então Não Sei Se Tem Alguém Aqui Eu Já Quero Agradecer Não Sei Como Eu Vou Agradecer Mas Já Estou Agradecendo Publicamente Os Caras Se Juntaram E Compraram A bicicleta Para Você Você Não Precisa Pagar Mais Nada E O Dinheiro Que Você Já Pagou O Dono Vai Devolver Irmãos Uma Bicicleta Mais Cara Do Que Eu Tinha Que Eu Ia Ter Que Dar Um Jeito De Pagar A Diferença Porque Eu Já Estava Pagando A Prestação Da Antiga Seria Impossível Eu Eu Ter Eu Bicicleta Nova Imagine Se Eu Tivesse A Pagando Sabe A Outra É Melhor Mas Acabei De Comprar Essa A Gente Ainda Está Num Caso De Amor Amor Mas Se Deus Tem O Melhor Para Mim Eu Vou Querer O Melhor Eu Quero Terminar Esse Perguntando Quantas Coisas Da Sua Vida Que Foi Até Deus Te Abenço De Alguma Forma Seu Casamento É Melhor Hoje Foi Deus Que Abençoa As Suas Finanças São Melhores Hoje Foi Deus Te Abençoa E Se Relacionamentos São Melhores Hoje Foi Deus Te Abençoa Mas Desapega Como Assim Pastor Eu Não Tenho Condições De Viver Melhor Do Que Eu Estou Viver No Meu Casamento Não Tem Sim Porque Não Tem A ver Com O Que Você Vê Com Que Você ouve Ou Que Você Preparou Mas Tem A ver Com Você Andar Por Um Lugar De Fé De Convicção De Saber Que O Novo De Deus É Sempre Melhor Do Que O Velho Mãos Hoje Eu Estou Com Uma Bicicleta Nova Mil Vezes Melhor Do Que Antiga Que Era Nova Que Eu Tinha Comprado Por Que Ah Pastor O nome Disse Irresponsabilidade Você Estava Pagando A prestação Ainda Tinha Uma Diferença E Você Não Tinha Dinheiro Amém Você Chama De Responsabilidade Eu Chamo De Fé Porque Eu Não Estava Comprando Simplesmente Porque Eu Queria Ou Não Eu Cri Que Deus Aquela Bicicleta Era Para Minha Era Uma Oportunidade Eu Não Estou Nem Aí Essa Bicicleta Vai Ser Minha E Eu Me Planejei Irmãos Eu Não Fui Responsável Conversei Com a Minha Esposa Só Que A Verdade É Nem O Olho Viu Nem Ouvido Ouviu Nem Preparou No Coração Do Homem Aquilo Que Deus Tem Preparado Para Aqueles Que Amam Aqueles Que Vivem Segundo Propósito De Deus Novidade de Vida Irmãos Deus Quer Te Dar Algo Novo Ainda Que Você Tem Experimentado De Bênçãos Mas Deus É Tão Grande Deus É Tão Poderoso Deus É Tão Misericordioso Deus É Tão Gracioso Deus É Tão Fiel Deus É Tão Maravilhoso Deus É Tão Criativo Deus É Tão Incompreensível Para o nosso Pensamento Natural Humano Pecaminoso E caído Que no final De tudo Você ainda Vai ter Aquilo que Você Queria Porque eu Bem sei Os pensamentos Que tenho Sobre vós Pensamentos De paz E não De mal Para que? Para dar O fim Que desejais Porque a novidade Tem a ver Com o propósito Eu não ando de bicicleta Para ser vaidoso Para falar que eu tenho Uma bicicleta galáctica Mas porque eu tenho Comunhão com o meu pastor Eu tenho Comunhão com os meus irmãos Eu oro Todos os dias Para aqueles caras Lá do grupo Que não tem Jesus Como eu falei Hoje Pastor Ricardo Eu repito Várias vezes Pastor Aquele cara Vai se converter Pastor Eu estou orando Por ele Eu sempre Peço Uma oportunidade Vai lá Ministro do evangelho Para ele Ele vai entregar A vida Para Jesus Irmãos Muitos homens Naquele grupo De pedálogos Vão aceitar Jesus Vão vir Para a igreja Ou essa Ou para outra Por que? Porque eu estou Desapegado ao velho Porque a gente Está desapegado ao velho E o testemunho De Cristo É o Espírito Dar Eu quero terminar Quando ele Me falou isso Eu falei Cara Esses caras São doidos Esses caras São malucos É caro Os caras Têm família Têm filhos Os caras Estão gastando Dinheiro O desejo É meu O prazer É meu Deixa eu me virar Tipo Eu fui assim Preocupado com os irmãos Eu falei Cara E ele Que é uma pessoa Que nem é convertida Ele virou E falou assim Para mim Sabe pastor Eu vejo Duas coisas Com isso A primeira Você tem amigos De verdade Você acha que ele não questionou Alguma coisa dentro dele E ele falou A segunda Hoje eu descobri Que você é uma pessoa Muito especial Porque eu nunca vi Ninguém fazer isso Para uma pessoa E se esses caras Fizeram isso por você É porque você Realmente é alguém Diferenciado Eu estou falando isso Para me enaltecer Por soberba Não Mas hoje Por um exemplo Simples Porque uma bicicleta Não é nada De eu ter me desapegado Até aquilo Que parecia ser novo Para ter o melhor De Deus Para ter o novo Mais ainda Isso foi usado Como um testemunho O amor dos irmãos Por mim Que nem me julgo Merecedor disso Sou muito grato A essas pessoas Que eu nem sei Quem são as pessoas Mas onde é que você Quer chegar com isso Você quer terminar como? O novo de Deus Sempre Vai ser testemunho Para aqueles Que ainda não Tenham o Senhor Jesus Porque só Porque só O Espírito Fala com o Espírito Pastor Porque eu tenho Que me desapegar Porque é o novo Que vai ser testemunho O seu estilo De vida novo Vai ser testemunho Para muitos Que precisam Ser libertos Do velho Porque desapegar É libertar-se Amém? Você recebe Essa palavra Aleluia Aleluia Glória a Deus Eu não sei o que eu tenho